DGABC News, oferecimento, hospital e maternidade Brasil. DGABC News no ar. Visando melhorar a segurança dos pedestres e frequentadores da Praça Kennedy, a Prefeitura de Santo André realiza a instalação de duas lombofaixas. A expectativa é que após a conclusão da obra, a velocidade dos motoristas seja reduzida. A colocação do equipamento foi um pedido dos comerciantes e usuários da praça e tem prazo para finalização até o final do mês.